Nossa, filho, você é louco que esquece, hein? Olha o céu, mano, que bonito. Ó. O povo tá lindo hoje, hein, viado? Salve, salve, rapaziada. Como que vocês estão? Começando mais um videozinho aqui pro canal. Aí, rapaziada, videozinho de hoje. Onde vocês tá ligado que eu coloquei a biquinha no walk aí pra tá fazendo aquele experimento que eu falei pra vocês. Não deu muito certo, bike ficou ruim pra caramba. E no videozinho de hoje, rapaziada, eu tô aqui no dia seguinte, né? Como eu falei pra vocês. E, mano, se for que nem carro, parece que quando tá no álcool, dá um pouquinho de trampo pra pegar, tá ligado, rapaziada? Então, eu vim aqui no dia seguinte, pra mim tá tentando ligar a bike. Tô com suporte no peito posicionado, porque eu vou ligar filmando pra vocês. E eu vou jogar a real, mano. Ver se o bagulho aí vai dar trampo pra pegar. Falar a real pra vocês. Porque, que nem eu tinha falado no video passado, a bike ficou muito horrível pra andar, rapaziada. E eu acho que deve ser alguma coisinha com regulagem, mano. Então, vamos tentar ligar a bike aqui. Tentar ligar a nave. Vamos ver o que que pega. E dar uma voltinha com ela. Talvez pode ter melhorado. Ou talvez pode ter piorado, tá ligado, rapaziada? Eu não sei, mano. Tô aqui de marinheiro de primeira viagem. E daí, depois, rapaziada, que eu mostrar pra vocês, vou tá subindo ali na oficina pra tá falando pro Binzão, né? O que que aconteceu. Porque, cê é louco, vai que eu tô morrendo de medo de eu deixar esse bagulho na bicicleta. E vai que isso daqui dá ruim, acaba estragando a minha bicicleta. Então, eu não quero correr risco, não, tá ligado? Então, enfim, vou com a Thay e vou tá tentando ligar ela aqui. E a gente vai tá subindo lá na oficina pra tá mostrando pro Binzão. Fechou, rapaziada? Mas antes do videozinho começar, tá ligado, mano. Pra você que não é inscrito, já chega se inscrevendo no canal, já deixa o like nesse vídeo pra tá me fortalecendo e deixa aí nos comentários aí o que que vocês acharam dessa loucura que eu fiz com a biquinha, rapaziada. No mais, tio, me acompanhando. Vou posicionar o celular aqui e eu já volto com vocês. Aí, o celular já tá posicionado. Tudo boneco. Olha como ele tá passando o carro. Vamos ver o que que vira disso daqui, né, rapaziada? Vamos ver o que que pega. Vamos ver se vai dar trampa. Vamos ver. Vou de primeira, velho. Mas já, o bagulho chegou de primeira, mano. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.